Que fofinha desse chapéu. Caveiro, que que é isso? Tu virou um árbitro de Natal. Olha os presentes de Natal. Vou chutar os presentes de Natal, caveiro. Chutar uma bolinha de Natal aí, ó. Ih, caralho. É o caveiro. Vai jogar merda, não vai. Um dedo de ideia, ajuda. Ih, cara. Ah, gente, tem o você, tem o cara ali, mano. Ah, ah, ah. Caralho, é um boneco de neve. Foi um boneco de neve, vou começar a funcionar, hein. Ah, não, pegou ali. Ah, me errei ali, tá bem, caralho. Sou o Zoro, manda aqui. Ih, bugou. E aí, eu não sou o inimigo. Caveiro largou. Caveiro caindo. Para de matar um bicho, pelo amor de Deus. Não. Acabamos de chegar, porra. Tiro. Estamos no espio de Natal, graças. Não tem espio de Natal para quem come os meus negócios de dinheiro. Papai, não vai te dar presente esse ano. Eu vou ganhar presente. Nem que eu vá até lá no Paulo Sul, ou Paulo Norte, sei lá. Paulo Norte. Ah, pô. Minha pessoa de geografia lá falou que o Paulo Sul não existe. Eu tô confuso. Não sei porquê, mano. Se existe o Norte, por que que não existe o Sul? É, também devia existir o Paulo Centro-Oeste e o Paulo Leste. Presente, pagado. Tem presente aqui, velho. Presente, Jorge. Tem presente. Tem presente, Caveiro. Cadê? Lá em cima. Merda, tá fugindo. Pega o anão. Pega o anão, pega o anão. Pega o anão. Pega o anão. Eu peguei um elfo. Caveira, explodir! Você pegou um elfo? Eu peguei um elfo. Para, para. Hachire Tsouryou. Kaze no Yoni. Tsuki mi Harao. Eu só sou inimiga. Ai, eu só tô tomando banho aqui, pelado, aqui. Ai, Deus do céu, eu tô. Sabia que você ia fazer isso. Olha a minha pica. As maquiteras, Caveira. As maquiteras, mano. As maquiteras, eu ia fazer isso. As maquiteras e outras maquiteras. As maquiteras. O que é isso? 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 O que é isso?